A minha mãe nunca se lembra dos seus sonhos. Mas um dia contou-me um segredo. Quando tinha 50 anos, foi hipnotizada. Mãe, está a ver o que isto é? Estou. O que é que é? São uns poemas que o meu pai escreveu quando estava internado num hospital psiquiátrico. Quem me disse que um dia umas netas minhas não venham a descobrir esta coleção numa das minhas gavetas? De lá subia aquelas escadas da Elias Garcia, que não subia antes. E eu acabava as pernas a tremer, a tremer, a tremer. Estava super nervosa. Por que é que o meu avô foi uma ausência para a minha mãe? Por que é que agora parece querer comunicar comigo? Estava super nervosa. Estava super nervosa. Estava super nervosa. Estava super nervosa. Obrigado.